Signo de Capricórnio, meus amores, sejam muito bem-vindos. Essa leitura é coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Capricórnio. Sejam muito bem-vindos, meus amores, por se tratar de uma leitura coletiva. Eu peço que vocês tenham discernimento ao interpretarem os trechos dessa leitura, sabendo assimilar aquilo que é para vocês e deixando passar aquilo que não te pertence. Também te convido, Capricórnio, a me seguir nas redes sociais aqui do canal. É a rede social arroba analunastral no Instagram. E também a minha rede pessoal, sou eu mesma que respondo lá para vocês. É arroba anapaulafaria pessoal. Clicando no título desse vídeo abrirá para vocês a descrição. E na descrição tem tudo completinho. No WhatsApp, eu conto com rede de apoio para informá-los melhor sobre os cursos e também sobre as consultas particulares. Amores, abrindo agora, nesse momento, o nosso portal de luz e consciência, Capricórnio, eu rogo aos nossos guias espirituais aqui presentes, mestres, sanadores, seres de luz, em nome do Pai, da Mãe e da Fonte Divina, que entreguem a mensagem para o clã de Capricórnio. Com gratidão e luz. Mentores, o que temos para o clã de Capricórnio? Com gratidão e luz. Ó quem tá aqui, ó, ó quem tá aqui, Capricórnio. Ó quem tá aqui. Plã de Capricórnio, mentores, com gratidão e luz. O que temos para o nosso clã de Capricórnio? Minha Vênus é Capricórnio. Amo, de paixão. Perdão, amores. Meu ascendente é Capricórnio. Minha Vênus é Sagitário. Vamos lá. O Arcano Maior dos Enamorados. A Energia do Oito de Espadas. Sete de Bastos. Dois de Bastos. Cinco de Bastos. O Arcano Maior da Justiça. Quatro de Pentáculos. Seis de Bastos. Seis de Pentáculos. Sete de Cálices. E seis de Cálices, Rainha de Espadas. Já vou dar o spoiler completo da leitura para vocês, porque aqui já me mostra o seguinte. A espiritualidade está fazendo um corte na vida de vocês para que vocês tenham um encontro com a verdadeira alma gêmea de vocês. Ponto, falei. Essa leitura é sobre isso. É sobre isso. O Arcano Maior da Justiça me mostra que uma decisão sendo tomada na vida de Capricórnio. Uma decisão. Algo aqui que é definitivo para vocês. A Rainha de Espadas, ela vem trazendo esse corte. Ela vem cirúrgica. Ela vem decidida. Eu vejo você com a verdade e com a justiça do seu lado, mas também vejo que a espiritualidade aqui, ela toma suas dores. Capricórnio. Se você está preso em uma situação aonde você é submetido a sofrimento, é submetido a frustração, é submetido a inferiorização, a espiritualidade não permite mais que isso aconteça na sua vida e corre. Existe, sim, uma intervenção espiritual aqui. Por isso que vem Rainha de Espadas, porque ela é realmente, é como se fosse uma cirurgia, que ela vem tirando aqui algo que está ali, que não é para estar. Claramente. Eu vejo aqui Capricórnio passando por aquilo que não merecia passar na fase mais sensível da sua vida, na fase onde você mais estava necessitando de carinho, de atenção, você mais estava necessitando de amparo, e você desamparado mesmo dentro de uma união, mesmo dentro de uma conexão. E a espiritualidade entra aqui para enfrentar essa situação, não só ao seu lado, como à sua frente, Capricórnio. Então, aqui a gente tem uma... um posicionamento espiritual que começa a mover questões na sua vida que você começa a não ter mais controle. Vejo que existe uma verdade que chega à luz, e essa verdade será definitiva para você. Esse fato será definitivo. No momento aqui que você coloca os pingos nos is, coloca tudo em panos limpos aqui. Ah, pode ser aqui, Capricórnio, a pessoa que... Ofendeu a pessoa que... a que desamparou a outra pessoa. Pode haver o espelhamento dessa energia, mas aqui o que eu vejo é a verdade e a justiça do lado de Capricórnio. Tá? O arquétipo da justiça é a rainha da verdade. A verdade e a justiça do lado de Capricórnio. E toda essa... toda essa revolução, Capricórnio, é porque conexões espirituais não são conexões de aparências. Amor de alma, amores, é amor de alma. Tem aparências. Pessoa que ama de alma, ela não tá nem aí com o que a outra pessoa é, em como a outra pessoa é fisicamente, em como... o que aquela pessoa faz, o quanto ganha, o que tem. Isso não importa. A alma, né? Nós chegamos nesse mundo luz e nós vamos embora e não levamos a nossa roupa. A roupa fica aqui na Terra. Então nós vamos... A alma, ela é nua. Ela chega nua e ela vai nua. Não existe pertences, não existe aparatos, não existem acessórios, máscaras, maquiagens, posturas, trejeitos. Entende? A alma é aquilo ali. É o que é. Amor de alma. E aí aqui, o que cai por terra é aquilo que não é de alma, aquilo que não é verdadeiro, porque Capricórnio caminha aqui os trilhos da evolução espiritual e não combina com você aquilo que não é compatível ao seu propósito de vida, Capricórnio. E é por isso que eu tenho aqui a espiritualidade colocando você em contato com aquilo que é espiritual. Então, se é amor de alma que você tem para oferecer, é amor de alma que você tem para receber. Está vendo? E aqui é compatibilidade. Não existe no amor de almas gêmeas ou no amor de almas ou no amor de chamas gêmeas esse negócio de 50%, 50%, isso não existe. Aquela alma é 100%, você é 100%. Só que a conexão dessas almas fazem com que essa energia prospere. Então, essas almas, elas não entram para se complementar. Elas entram para se amparar mediante o propósito de missão de vida de cada uma delas e cumprem juntas esse propósito. Então, a sua alma gêmea, ela tem e virá com aquilo que falta para você cumprir a sua missão. aquele apoio, aquela parte que falta. Juntos é construída uma missão. Então, assim, o relacionamento é muito importante, a conexão ela é muito importante, mas existe um propósito para isso. Então, a conexão de almas, ela nunca é um ponto final na vida de ninguém, pelo contrário, ela é um ponto inicial, porque você se conecta com a sua alma e inicia ali uma missão. Até porque é muito amor para ficar preso em um padrão só. E aqui tem mesmo, tá, amores? Seis de bastos. Pedido de namoro, noivado, casamento, reconhecimento público da união de vocês, vocês andando de mãos dadas, assumindo publicamente o amor de vocês, aqui, conexão, materialização, renovação de votos, aqueles que já estão numa união de almas, tem aqui renovação de votos, segunda lua de mel, aqui pode ser viagem de lua de mel também, nessa energia, renúncia, reconciliação, para aqueles que estão buscando essa energia, essa energia também está embutida. Obrigada, Alguns de Capricórnio, eu vejo vocês em uma determinada distância da sua alma gêmea, para alguns até uma distância geográfica aqui, que chega ao fim, tá? Seis de pentáculos me mostra as suas divindades e os seus ancestrais desencarnados aqui, dando esse suporte, dando esse apoio durante esse momento de transição. O Arcano da Justiça com o Seis de Pentáculos aqui, nesse caso, então, a Justiça pode estar representando questões de herança aqui, tá? Seis de Pentáculos, abertura aqui dos caminhos para quem está guardando herança, liberações da Justiça aqui, ações judiciais favoráveis a vocês, eu tenho aqui questão à Justiça terrena favorecendo vocês aqui, tá? na energia dos seis de ouros. Tem o apoio, o apoio ancestral aqui também, por isso que está bem forte a questão de herança sendo liberado. Sete de cálices, o momento de vocês escolherem o amor que vocês plantaram, o momento de vocês escolherem as energias que vocês plantaram, as amizades que vocês cultivaram, os amores que vocês cultivaram, então, o momento de chegar, o retorno dessa colheita, final de um momento de ausência de reconhecimento, de ausência de... Gente, a palavra me sai aqui, eu tento aqui chegar na palavra e eu não consigo ter acesso à palavra que eu gostaria, de não ter o retorno aqui da emoção que você coloca, tá? O momento de você agora, a partir de agora, começar a ser reconhecido, ter um reconhecimento no campo das emoções, no campo emocional. Sete de cálices fala sobre essa celebração, sobre essa festividade no campo emocional, tá? Pra alguns de vocês, tudo isso vai acabar numa festa muito gostosa aqui. A energia do Sete de cálices. Eu espero que depois vocês votem aqui nesse vídeo e comentem. E desde já também comentem se essa leitura ressoou com vocês, meus amores. Convido vocês às consultas particulares, o link tá aqui na descrição desse vídeo, é só clicar ou então me chama que conversa aqui nos comentários, coloquem aqui nos comentários que eu envio o link pra vocês. Meus amores, vocês podem aproveitar também o espaço dos comentários pra fazerem os seus pedidos de orações. No final de cada dia eu tenho um incenso, uma oração e uma vela pra acolher vocês com todo o carinho do mundo. Então vocês podem colocar no espaço dos comentários o seu pedido de oração, nome ou sigla do nome que no final de cada dia eu faço oração por vocês, tá? Meus amores, vamos agradecer aos nossos guias, métricos, mentores, anjos, sanadores, sérios de luz em nome do pai e da mãe e da fonte divina. Meus amores de Capricórnio, beijo grande no coração de vocês. A gente se vê até a nossa próxima previsão. Tchau.